Fala galera, ligado no canal do Superlutas, Laerte Viana na área, hoje tendo a honra de receber, primeira vez aqui no canal do Superlutas, Rafael dos Anjos, ex-campeão peso leve, atual número 6 do ranking. Rafael, primeiro de tudo, seja bem-vindo, é uma honra. Opa, valeu Laerte, obrigado aí pelo convite. Rafael, a gente tem algumas coisas para falar sobre os seus próximos passos, mas antes eu queria voltar a falar um pouquinho, recentemente, no início do mês, a luta contra o Renato Moicano, que mexeu tanto com o público brasileiro, a maneira que a luta foi, você voltando à ativa depois de mais de um ano e cinco meses, um ano e quatro meses, queria saber duas em uma, como é que foi para você o balanço que você fez o resultado como um todo e já emendando, te surpreendeu a luta ter durado os 25 minutos dentro daquele contexto, de repente poderia ter parado antes? É, cara, foi assim, foi, foi, eu me senti um pouco enferrujado, estava bem, bem tenso, é, normalmente eu não fico tão nervoso, assim, antes da luta, é, ansioso, mas eu estava dessa vez, é, inclusive ele ia atrás ali, quando o Dadeu foi fazer minha mão, ele pegou na minha mão assim, para estalar meus dedos, né, começar a fazer a mão, e eu falei, pô, está com a mão gelada, está nervoso, eu falei, muita coisa acontecendo, voltando, vindo de mudança para o Brasil, assim, pô, ia acabar a luta, por exemplo, eu acabei a luta e tive que começar a fazer mudança na semana seguinte, assim, no dia seguinte praticamente, na segunda-feira eu já estava mudando, então, estava com muita responsabilidade, assim, muito tempo sem lutar, mas graças a Deus deu tudo certo, o Moicano vendeu o cara, a vitória, eu não me surpreendi que a luta foi até o final, eu achava que deveria ter sido interrompida, achei que ia ser interrompida do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto, mas, é, o juiz achou melhor deixar seguir, mas, foi uma luta boa, os fãs gostaram, isso que importa, repercutiu bem. Bastante, a repercussão realmente muito positiva para os dois lados, me corrija aqui se eu estiver errado, Rafael, essa foi a sua segunda luta desde que você voltou para o Brasil, né? Sim, foi a segunda luta, era na primeira, quando eu lutei com o Paul Felder, eu vim fazer o camp aqui, e agora eu mudei. Era exatamente esse ponto que você falou, você até falou de mudança de casa, o que foi o start para você voltar? Era uma decisão que você estava planejando há bastante tempo, ou foi aqueles, entre aspas, acasos, reviravoltas que a vida acontece? Olha, cara, foi assim, eu vim fazer um camp aqui com o Dedé e gostei muito, achei o Dedé um cara excepcional, não só a parte técnica, motivacional, mas como é o tipo do cara que abraça o camp no geral, eu nunca tive um head coach assim, ele é um head coach de verdade, é um cara que toma conta de tudo, de todo mundo dar um feedback para ele, treinador de maitai, treinador de wrestling, ele está nos sparring, treinador físico, médico, ele se envolve com tudo, então isso é muito importante, eu tive uma experiência muito boa quando eu vim pela primeira vez, e lá na Califórnia, cara, eu estava, assim, eu tenho 37 anos, estava meio que, atingi o máximo da categoria já, já fui campeão, lutei pelo cinturão em outra categoria, então eu estava meio que na minha zona de conforto, então eu achei melhor, falei, cara, se eu tenho o caminho para o final agora é bem mais curto do que eu já percorri, né, eu sei que eu não tenho mais 10 anos de carreira pela frente, então falei, cara, eu vou fazer o meu melhor, eu vou para o Brasil, eu acho que o treino está bom lá, eu estou meio que na zona de conforto, que meio abandonado aqui na Califórnia, liderando meus próprios treinos, correndo atrás de treino, então eu falei, cara, eu quero, preciso de alguém, vindo treinar com o Dedé, eu vi o tanto que ele abraça mesmo, e ele faz por você, ele tira essa preocupação de você ter que arrumar sparring, ter que arrumar a hora para treinar, ele não, ele já te dá horário, é isso, os treinos são esses, ele sabe de tudo, ele arruma tudo, então é isso que eu estava precisando, eu falei, cara, eu acho que vai ser um momento bom. Interessante saber como é que funciona todas essas questões dos bastidores, né, que tanto influencia na carreira do atleta e muitas vezes a galera que só vê pela televisão não tem muita ideia, você citou de não tem tempo a perder, que já sabe o caminho, você tem construído um dos cartéis mais difíceis, né, a gente sempre brinca que eu acho que você, Dan Henderson e John Jones é ali o top 3 dos caras que mais enfrentaram pedreira na MMA, pega a cara que ninguém quer enfrentar, pega a luta dura de última hora, o quão positivo isso tem sido para a sua carreira, Rafael, para a história, para o legado que você tem construído? É, cara, eu acho que hoje em dia com esse ranking, né, de uns anos para cá, fica todo mundo jogando um xadrezinho, né, a grande maioria. É, vou esperar a luta, vou esperar a Forão lutar, vou ter resultado para... É, e no meu caso eu sempre, sempre lutei, cara, eu sempre... Agora, meu, eu já assinei para lutar com o Islam Makachev três vezes, assinei para lutar com o Rafael Fizier, são caras que ninguém quer lutar. O que que o... quando eu assinei para lutar com o Islam, ele era ranking 12, 14, sei lá. Eu, cara, é a luta que o UFC vem para mim, é a luta do momento, eu acho que eu estou precisando lutar, o cara também está precisando lutar. E é isso aí, antigamente todo mundo lutava com todo mundo, eu não estou... como eu disse, eu não estou na posição agora, 16 meses parado, de ficar sentado no sofá esperando quem vai aparecer, a luta é perfeita. Então, é... foi bom, cheguei ali, fiquei ativo e... E nunca digo não para a luta, é... Me botou lá para lutar, eu vou lá e faço o meu papel, que é lutar. Você citou essa questão do Islam Makachev, como é que ficou, entre aspas, a relação de vocês? A gente sabe que, igual você falou, três vezes vocês chegaram perto de lutar, acabou não rolando por alguns motivos. Na última teve esse burburinho, que ele foi nas redes sociais, depois ele deu para trás. Virou algo meio que pessoal, Rafael, essa questão com o Makachev? Você ainda tem esse desejo de enfrentá-lo? Não, cara, não tem nada pessoal com ele. Acho que os caras deram o tiro no pé, é... aceitando a luta, falando que aceitasse, que aceitava a luta no 77 quilos, achando, porque eu tinha mandado um vídeo para o UFC que eu já estava com 77 quilos, e eu precisava saber em que peso eu ia lutar, porque era segunda-feira, e eu falei, cara, eu como, não como, corto peso, não corto, e chega e me fala alguma coisa. Aí estava entre o Moicano e o Makachev ofereceu, eu falei que sim, nos 77 quilos, e mandei o vídeo. E na terça de manhã, os caras, o Makachev está dentro da luta. Aí eu desci, fui tomar um café da manhã, na hora que... fui lá passar meu cafezinho na minha máquina, e na hora que eu cheguei na minha cozinha, que eu cortei uma... Minha mulher tinha feito um bolo de banana lá, que ela faz bom pra caramba. Eu cortei uma fatia do bolo, que eu ia comer, os caras, não come, não come! A galera desceu gritando, qual foi? E aí, porra, falaram isso. A luta caiu, o Makachev saiu da luta. Falei, como assim, cara? Acabou de falar que estava... Então, ou seja, ele aceitou a luta, ele blefou, eu banquei e ele correu. E aí, o Dana White ficou revoltado. Eu fiquei sabendo que o Dana White ficou bem chateado, e por isso que ele castigou o Slank, ele vai ter que fazer mais uma luta antes do cinturão. Vai ter que enfrentar o Benio Dariush, né? Dois dias antes, ele tinha falado que o Makachev seria o próximo desafiante. De repente, essa luta dele, como se fosse um title shot eliminator, de repente pode ser com você? O que você está pensando para o próximo passo, Rafael? Cara, no momento, agora, assim, tem duas semanas da luta. Estou me recuperando, voltando a treinar. Já treinei ontem uma parte física. Eu me vejo, eu acho que agora, maio, muito em cima. Já tem a luta do cinturão agora, aí o Gage e o do Bronx. Eu me vejo lutando aí, julho, mês de julho, é o mês que eu quero lutar. Eu vim para o Brasil para ficar ativo, eu quero fazer três lutas esse ano. E, assim, para julho, não sei, cara. Eu acho que tem outras opções aí. Tem várias opções, na verdade. Como eu disse ali na minha entrevista, pós-luta, cara. Eu quero lutas que me motivem ir para a academia treinar. Que me motivem, assim, caramba, esse oponente, porra, legal. Vamos lá. Independente de o cara estar no ranking acima de mil ou não. Eu quero um nome que, cara, eu não quero ficar lutando, não tirando a galera, mas com a galera que está chegando. Entendeu? Eu quero lutar com nomes que já, caras experimentados ali, um nome que vá me dar motivação para voltar a treinar. Para treinar para aquela luta. Por exemplo, o Mais Vidal, uma revanche com o Kobe, eu estaria dentro nos 77 quilos. O Conomec e Grego. Lutas, assim, legais, que me motivariam. Entendeu? Você até citou nas redes sociais, se não me engano, foi essa semana, semana passada, botou uma foto entre você e o Conor dizendo que era hora de vocês resolverem as, entre aspas, desavenças. Todo mundo sabe, vocês chegaram muito próximos de se enfrentar em 2016. É um desejo seu? De repente, seria uma boa luta na sequência e já emendando. Você acha que o Conor aceitaria esse duelo agora? Cara, o Conor é o cara que distribui as cartas, né? Ele, ali, é ele falar com quem ele quer lutar, acontece. Ele, pelo visto, está cavando uma luta com o Usman, mas eu acho que não faz sentido essa luta. Eu acho que o UFC não faria essa luta. O Conor é um cara que é a estrela do evento. então, o cara não ganha uma luta tem tempo. Então, eu acho que eles têm que dar um oponente para ele que ele tem chances grandes de ganhar. Eu acho que não daria uma luta. Pô, o cara que é o estrela do evento, ex-campeão aí de duas categorias, vai perder, eu acho, pela segunda ou terceira vez seguida. Eu acho que... O jogo é muito ruim para ele, né? É muito ruim. Ele tem como. O Usman é muito grande, cara. É um cara mais alto, é um cara muito forte. Não dá, não dá. As chances são mínimas, né? E qual é o sentido dessa luta? O cara vai furar uma fila do Walter Waite ali com, porra, Durinho, Shimaeve, Leon Edwards. Porra, o cara vai chegar ali e vai cair na cara do gol. Não faz muito sentido, não tem sentido nenhum. A luta pelo cinturão dos Leves até daria apelo, eu acho, mas já está o Justin Gage. Mas, enfim, eu acho que essa luta é minha e ele, cara. Nós somos os únicos campeões lineares dessa categoria. Da galera que está na ativa hoje, se você for parar para pensar, o Poirier era campeão interino, ele foi campeão interino. O campeão linear é o Khabib que saiu, que não está mais no jogo. O Dubronx ganhou o cinturão do Michael Chandler, de um cinturão vago. O único campeão que chegou ali e ganhou do campeão foi eu e o Conor. Eu ganhei do Pets e ele ganhou do Ed Alvarez. Eu acho que essa luta teria apelo. Exatamente. Você cita isso de ter a sua última corrida pelo cinturão, né? Provavelmente, mais uma vitória, você deve receber a chance até pela sua colocação no ranking, todo o seu histórico na categoria, é isso que você acabou de citar. Hoje, o número um é um compatriota, né? Como é que você vê o reinado do Charles Dubronx como campeão? Qual que é o balanço que você faz até aqui, Rafael? Cara, o Charles é um moleque experimentado, já chegou ali no evento, ganhou, perdeu, lutou em duas categorias, teve, aprendeu, pelo visto, aprendeu bastante com as derrotas dele também. Eu acho que isso deu essa cancha a ele toda, ser experimentado, perdendo, ganhando, várias lutas, é um moleque perigoso e está num momento muito bom. Está no momento dele, lutador é momento, entendeu? Ele está realmente no momento dele. Eu vejo, assim, lutando com inteligência contra o Justin Gage, eu não vejo ele perdendo essa luta e, cara, o moleque está num momento muito bom. Você citou, como é que você vê o encaixe dele com o Justin Gage? Como é que você imagina essa luta correndo? Cara, pelo que eu sei do Justin Gage, ele é um cara que não treina chão e não gosta de treinar chão. Ele faz um anti-jiu-jitsu ali, um anti-jogo para o cara não chegar nele, não derrubar ele, mas eu acho que derrubando ali, cara, se o do Bronx conseguir derrubar, ele vai pegar as costas e vai finalizar. ele tem grandes chances de finalizar o Justin Gage. Mas, assim, o Charles, do jeito que ele lutou contra o Joshua Poirier, ele lutou com a cabeça bem parada, tomou uns golpes ali firmes, tomou knockdown. Eu acho que não pode dar essa chance para o Justin Gage, é um cara que pega duro também, entendeu? Mas eu acho que aquela luta ali é assim, lutador é assim, se ele aprendeu ali com aquela luta, teve aquela experiência, certamente ele vai vir com uma estratégia mais traçada. E o que eu sinto do Charles é que ele está sem pressão nele, então isso ajuda muito. Ele está leve, né? Ele está leve, é um moleque que entra ali feliz e, pô, maneiro, isso é legal. só para a gente finalizar aqui, se caso eventualmente acontecer no final do ano, começo do ano que vem, um duelo entre você e o Charles, que é bastante possível, se as coisas acabarem se desenrolando da maneira que a gente está imaginando, duas perguntas em uma, o fato de ser brasileiro é tranquilo, profissionalismo à parte, a gente sabe que isso faz parte, e segundo, já pedir para você fazer um, entre aspas, exercício de imaginação, um encaixe técnico entre o seu jogo e o do Charles. É, cara, então, assim, a gente é compatriota, mas ele tem o que todo mundo está querendo, é uma corrida, né? Mas, cara, eu acho que seria uma luta legal, o Charles é um moleque bom de jiu-jitsu, tem um jiu-jitsu afiado, eu acredito que muitos lutadores que lutam com ele quando ele derruba os caras, os caras já viram logo de costas, não tem muito recurso, eu sou um cara que já sei mais como o cara do jiu-jitsu pensa, eu me defendo bem, defendo bem as costas, a luta se desenrolaria mais em pé, acredito, muita gente tem medo de cair na guarda dele, que é uma guarda perigosa, eu me sinto confortável por cima, a gente sabe jiu-jitsu, sabe matar legal o quadril ali, então, seria um jogo legal, assim, eu não ia correr da luta, em parte, seria uma luta que eu estaria confortável em qualquer situação, entendeu? E eu acho que o fator decisivo nessa luta seria condicionamento físico e força, eu acho que nisso eu estaria mais à frente, tenho vantagem nisso. Show de bola, Rafael, só para estar na correria aí, então, terminando mais cedo aqui hoje, só pedir para você deixar um recado, agradecer primeiramente o espaço, o tempo, só para você deixar um recado para a galera, o que podem esperar de Rafael dos Anjos? Junho, Júlio já deve estar de volta a ação, obrigado, Rafael. Valeu, galera, obrigado aí pelo suporte, em julho aí, se Deus quiser, dando tudo certo, voltando aos treinos aos pouquinhos aqui, e estou no Brasil de volta e com foco aí nessa cinta. Vamos com tudo, estou aí, seriedade total, treinando duro, estou na minha melhor fase, e a gente se vê em breve. E aí Legenda por Sônia Ruberti